Para muitos, a atividade jornalística é essencial durante a pandemia, já que os profissionais também atuam na linha de frente do combate ao vírus, levando informações à população. Com a pandemia do novo coronavírus iniciada em março do ano passado, todos os profissionais que trabalham na imprensa local ficaram suscetíveis a contrair a covid-19. Foi pensando nisso que a Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Dutra abriu espaço para vacinar todos os trabalhadores nas empresas de comunicação. Entraram no grupo prioritário para receber o imunizante jornalistas, repórteres de rua e profissionais da linha de frente, como pessoal de apoio, repórteres cinematográficos, recepcionistas, locutores de rádio, assessores de comunicação, blogueiros, entre outros. O local de vacinação dos profissionais de imprensa foi a quadra do Colégio Tereza de Oliveira. Os colaboradores do Sistema Portal de Comunicação, formado pela TV Cidade, Rádio Portal FM, blog do Adonis Soares e o canal do blog no YouTube, foram vacinados. Cada colaborador teve que apresentar uma declaração da empresa onde trabalha, além do CPF ou cartão SUS e comprovante de residência. Depois de imunizado, o novo repórter da TV Cidade, Antônio Roque, falou da importância de receber a vacina. A emoção é muito grande, até porque é a primeira dose. Eu tenho falado que a gente tem que ter, acima de tudo, amigos, porque aqui o Sistema Portal de Presidente Dutra e da TV Cidade nos deixou a gente agora felizes por tomar a primeira dose. Significa que a gente se sente mais seguro, mais com confiança para andar nas ruas de Presidente Dutra e, acima de tudo, estar junto do povo. Agora, nós não podemos deixar de não seguir a regra. Tem que seguir a regra, tem que estar no distanciamento, usar álcool gel, usar máscara, porque é a primeira dose. Isso nos deixou a gente feliz e muito contente. Estamos aqui, de cabeça serguida, que, primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus e todos que realmente acreditam na dose, que é a vacina que vem aí realmente trazendo a paz para toda a sociedade. O secretário municipal de saúde, Ricardo Lucena, e a coordenadora do setor de imunização da Prefeitura, Verônica Martins, estiveram presentes o tempo todo, acompanhando mais um dia de vacinação. Já a diretora-geral do Sistema Portal de Comunicação, Luzinete Soares, participou deste momento ímpar, orientando e dando apoio aos seus colaboradores. Durante toda a jornada da vacinação, o destaque mesmo são os profissionais de saúde. A cada vacina aplicada, uma emoção diferente. É gratidão a Deus, primeiramente, à Secretaria Municipal de Saúde, por dar essa oportunidade para a gente, o SUS. E a gente só tem a agradecer, na verdade. Feliz e emocionada? Isso, emocionada sim, com certeza. A gente está, pelo menos, nesse passo para, enfim, nos livrar desse vírus. Já é um passo importante em nossas vidas, porque o momento é nos prevenir, né? Nos prevenir. E só temos a agradecer ao senhor, ao nosso diretor, a Daniel Soares, à nossa diretora também, Luzinete Soares. Então, agradeço a Deus por estar todos nós já recebendo essa primeira dose. Eu quero agradecer, primeiramente, ao nosso Deus por fazer parte também disso aqui, que se não fosse por ele, nada disso teria acontecido, na verdade. E também o esforço que o grande Adonias Soares fez para que a turma da mídia, hoje, estivesse aqui onde estamos. Porque se fosse em outro lugar, nem vacinado eu seria hoje, na verdade. Então, estou grato, só gratidão a Deus por tudo. E obrigado, Adonias, a equipe da Porta FM, e é muito essencial. Não posso esquecer também da minha digníssima, a minha patroa, a dona Luzinete também, que está no meio, envolvida sobre isso tudo também. E obrigado a todos vocês aí pelo apoio, por tudo isso, e fundamental, né, gente? E o que eu desejo de coração é que essa vacina chegue logo o mais rápido possível a todos, de todo o Brasil e o mundo, para a gente voltar à nossa vida normal, porque ninguém aguenta mais isso. Não é isso, Adonias? Hoje é um dia muito importante para o sistema portal de comunicação. A Rádio Porta FM e a TV Cidade vacinaram os seus colaboradores. Eu queria aqui deixar o meu agradecimento para o secretário municipal de saúde, Ricardo Lucena, que tem sido um guerreiro, incansável nessa campanha de vacinação contra a Covid-19. E agradecer, acima de tudo, aos colaboradores da Rádio Porta FM, da TV Cidade, do blog, por ter entrado de cabeça, junto com a diretoria, nessa campanha de vacinação. Nós todos estamos unidos contra um único inimigo, que é o vírus. Viva o SUS, viva a ciência e viva a vacina. Que dia feliz hoje para o sistema portal de comunicação. Hoje eu vim aqui pessoalmente agradecer à Secretaria de Saúde e ao Ricardo Lucena pelos seus grandes esforços em trazer essa vacina aqui para o nosso município e vacinar todos os nossos profissionais de imprensa do sistema portal de comunicação. Obrigado ao Ricardo Lucena por vacinar todos os colaboradores da Porta FM, da TV Cidade e juntos vamos combater esse vírus e vacinar toda a cidade. Viva o SUS, viva as vacinas!